O planeta, a terra, a cidade, São Paulo, como todas as metrópoles, São Paulo, se achar hoje em desvantagem na sua luta contra o maior inimigo do homem, a poluição. E apesar dos esforços das autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, terra, o ar e as águas, essas mesmo, terra, o ar e as águas, do louco, terra, o ar e as águas, vêm a se tornar letais para toda e qualquer forma de vida, quem poderá intervir, quem poderá, quem, quem poderá, quem poderá intervir, é, quem poderá, quem, quem poderá, quem poderá intervir, sombra, man, 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 do louco, hoje é dia de feira, pego seus pt's e mando sem marcar bobeira, um trocado qualquer, rapaz, com muito suor, como é que se faz, hip hop, cultura, meu, óculos do piso, tem que ter o dom, rap do bom, o que que cê vem, o que que cê vem, pornográfica, a inovação do senso crítico, sem treta, levante e saia do sofá, pois quem não tem o vermelho, deixa de coisa bem, então não vai se safar, me diguei, me expliquei direito, é bem melhor assim, man, vou questionar os demais, operacionais e tem, todas as atenções, algo me tirou do sério, manchete divulgada no noticiário estéreo, todo um porquê, um critério, é, o que os homo sapiens fazem lá no ministério, o trelele, tralala, deixe estar, no breque só não pode capotar, a camada de ozônio saca só no tiratema, o que colocamos fogo no albulo só queima, saco, como comunicar, comunicar bem online, já vou, o todo demorou, tanto faz, fecha a conta, passa a régua, uma hora a pista cai, todas as atenções, todos os ouvidos, tá tudo certo, mas nada fez ouvido, eu não vejo logo a hora de chegar, sexta-feira, porque depois de domingo, recomeça o dia de feio. O planeta, a terra, a cidade, São Paulo, como todas as tropas, São Paulo, se achar hoje em desvantagem, só luta contra o maior inimigo do homem, a poluição, e apesar dos esforços as autoridades de todo o mundo, pode acontecer um dia que a terra, o ar e as águas, terra, o ar e as águas, vem para se tornar letais para toda e qualquer forma de vida. Quem poderá intervir? Quem poderá, quem, quem poderá? Quem poderá intervir? É, quem poderá, quem, quem poderá? Quem poderá intervir? Somberman, na, 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 no turno de ouro, no planeta, parece uma ilha igual rotação e translação, no 3, 6, 5 dias, eu, dei a volta no globo, sem sair do lugar, na passada do transeonte, pra poder chegar, por todos e por tudo era motivo, eu tive direito, me diga de novo, é, observei, 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 e brilhou uma tortina em dias de estresse, toma hora e não dá meu dia, o vespertino, veja bem, observei, toma lá, dá cá, exata, macarção do tempo, meu cara, alimentar o corpo é o nosso tempo, não danificar a caixa torácica, a pulsação do relógio, do biotipo, sistema faz ecossistema, sabe aquelas coisas que você me disse? Abidicar a naturalidade da lei, pois vem a lei quem fez, a lei da gravidade, não cumprimento da lei, ultrapassou a atmosfera, cada um com seu próprio espaço, e o próximo passo é morar no espaço, som, 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 saco, como comunicar, comunicar bem, ou ai, deixa por o globo, demorou, tanto faz, fecha a conta, passa a régua, uma hora, ficha cai, todas as atenções, todos resolvidos, tá tudo certo, mas nada resolvido, não vejo logo a hora de chegar a sexta-feira, porque depois de domingo, recomeça o dia de feio, som, 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 É isso aí, é o nosso meio de passar uma mensagem, sobre a biodiversidade, o ecossistema, o universal do barato, é o planeta Terra. Som, 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 som. Me diga, me explique direito, é bem melhor assim, man, vou questionar os demais operacionais Sombra, manda...